A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Quem sou eu? Antes de ler esse texto, leia o Salmo 23. O Senhor é o pastor, você é sua ovelha e nada lhe faltará se você for obediente ao seu dono. Ele sempre irá refrescar sua alma e o seu desejo é levar-lhe para onde há a pregação integral da sua palavra, ou seja, para os pastos verdejantes que você precisa para se tornar uma ovelha sadia e forte. Ele quer que você ande pelo caminho da verdade. O pastor está sempre cuidando de suas ovelhas. Por isso, você não precisa temer mal nenhum. Cristo tem autoridade e poder para lhe proteger. Leia em Mateus capítulo 28, versículo 18 e em João capítulo 16, versículo 32. A sua palavra é uma mesa espiritual farta que Ele nos oferece e ainda nos promete óleo. Sabedoria do Espírito. Nos alimentando da mesa do Senhor, é certo que moraremos eternamente com Deus. Leia em Apocalipse 21. Que Deus te abençoe. Deus fala com você.